Preparem-se, quem está aqui irá vivenciar algo nunca visto. Sejam todos bem-vindos a VTA 3 Anos! Ter levado a batalha pra lá foi um, pra mim, aquilo foi revolucionário no momento, porque eu sabia que ia surpreender todo mundo da cena, sabe? A gente quebrou um patamar ali, indo pra aquela casa de show, tá ligado? Naquele lugar. E o pessoal da Audi acreditar na gente, falar assim, não, vamos fazer. Vamos fazer sim o aniversário de 3 anos, mas você acha que vai dar certo? Numa segunda-feira? E a gente falou, não, vai dar sim. Esse é Maui, tenta copiar o Freud, tá tomando o gol no próprio Empreza Sozó! Só quem foi, sabe explicar o que foi, entrar ali e ver aquele octógono montado pela primeira vez, mano? Você que estava no backstage, porque nós sabe que nós rolamos os últimos adesivos, assim, minutos antes de abrir o portão, tudo atrasado ali, mano, tudo enrolado no evento ainda, tipo, que a gente não tinha experiência de montar um evento grande. Muito obrigado por cada momento vivido, certo, mano? Daqui pra frente, mano, a gente vai ter que cobrar cada vez mais dos MCs pra ter profissionalismo, tá ligado? Postura e cobrar do público respeito, mano! Ali a gente conseguiu sentir o sabor do mainstream, tá ligado? De você ser visto, ser lembrado, ser reconhecido e receber várias mensagens. A gente já tá calejado, tamo pronto pra voar e vamo levar o nosso país em outro patamar, galera. Cês vão ver ano que vem o que que vai acontecer. Não vou ficar prometendo nada porque eu não sou político, não. A gente tava com um contrato emitido na nossa frente. Era só eu assinar e a gente ia pro Japão. Eu falei, caralho, o que que é isso? A gente vai viver o sonho, mano. A gente vai realmente conseguir prosperar, vamos conseguir trazer melhoria pra todo mundo, mano. E, velho, a pandemia chegou cruelmente. Decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Vi tudo que a rapaziada passou aí na pandemia. A gente não ia mais existir. A primeira vez na história das batalhas de rimas do Brasil e do mundo, velho, a gente fazendo uma transmissão ao vivo e onde não vamos ter público presencial. Todo mundo na quarentena aí, trancadão, certo? Mas o bagulho vai ser da hora. Vai ter rimas pro pessoal, é isso que a gente tem que proporcionar, né, mano? Estamos aqui mais uma noite, segunda-feira, dentro de casa. A gente tá fora da praça. Numa semana a gente tinha resolvido a nossa vida. A gente fez tudo à distância. Implantamos uma tecnologia, tipo, limitada, porque todo mundo tinha que ter uma internet boa, tal e tal, mas a batalha não parou. Grande final da BDA 200 histórica. Kant versus Alves vão marcar esse confronto pro resto aí da nossa história. Aquilo, a nossa receita caiu, a gente tinha mudado pra uma mansão, tá ligado? Que a gente queria trazer um ambiente melhor pros MCs. Aí, família, gratidão por estar aqui, hein? Aí, de verdade, hein? Aí, de verdade, hein? A gente sabia que uma hora os MCs iam poder se ver, iam poder fazer algo juntos, limitado. A gente já esperava, porque a gente já acompanhava as notícias de como ia mudar a legislação. O governo de São Paulo anunciou regras de liberação de atividades na quarentena. Atividades culturais, convenções e eventos também serão retomados parcialmente na fase amarela. E a gente tinha capacidade de 50% da casa que a gente podia estar fazendo a festa. E foi onde a gente saiu correndo. Daí a gente saiu daqui do camarim e tem acesso ao palco, velho. Aqui deve ter. O lugar era meio rústico, assim, né, mano? Não era um lugar tão bonito quanto a áudio. A montagem do octógono, uma das placas dele, cedeu. E eu, tipo, eu fui até a calçada da rua e arranquei tijolos do chão pra poder ficar sustentado até o final do evento. Não foi o melhor, mas de momento era. E a gente fez e aconteceu. Que saudade de vocês, pô! Que saudade, velho! Você é louco, tio? Foi, tipo, mano, ano da surpresa, né? O Reféu, Naui e Guerra, foram campeões. A galera criticou muito, ficou aqueles comentários chatos falando que esse trio ia perder na primeira fase. E quando eu monto o trio com a galera, por mais que a galera da internet não goste muito do trio, eu e os três do trio sabem por que a gente fez aquilo. E essa é a parada que eu mudei o turno! Quem abriu a porta apanhou pro seu próprio aluno! E você! Passado a quatro anos, foi onde a gente decidiu arrumar a casa. Sejam muito bem-vindos a PDA Cinco Anos! É a primeira vez que a gente fez o evento com o Guerra, que foi uma adição grande pro nosso evento. Ele chegou, a gente fez uma reunião com ele na semana do evento. O Lucão me ligou, acho que foi num sábado, mano. E me falou assim, cara, eu tenho um evento segunda-feira, uma batalha de rima. Minuto de atenção! Galera, quem não for do trampo agora, nesse momento, se puder ficar... Um dia antes pra montar, no domingo, montamos aquele octógono dentro da Audioclube. Vimos o tamanho do bagulho e aí eu, tipo, ainda não tava entendendo. Eu falei, beleza, tem um octógono aqui, uma passarela, tá tudo certo. Mas eu não tinha contato no dia do evento. Quando abriu as portas, mano, a gente vê aquele lugar virar literalmente um inferno de pessoas em três minutos. Eu falei, caralho! A gente voltou com tudo, assim. Gar dinheiro é muito importante, porra! Mais importante é saber o que fazer com isso! Já parou pra pensar no que quem manda no dinheiro pensa da gente? Que nós trabalha de graça pra quem duxa do pensamento só nele e seja imensa, inocente! Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Cuidado com o seu conceito de só avançado que bota o dinheiro na frente! Rap é o que se faz, hip hop é o que se vive. E o que eu faço? Quem vive sente! Essa é a batalha da aldeia! Pra gente vale mais que o Natal. A celebração é uma ceia. E quando o trio ganhou, o Big, o JP e o Apolo, foi muito gratificante também. Porque a gente viu no freestyle do campeão, os moleques já estavam falando que iam limpar o nome dos pais. Aí na BDA há 6 anos foi onde a gente matou tudo. A gente tem noção de como vai ser a repercussão que isso aqui vai ter, tá ligado? Andar pelos camarins da BDA há 6 anos e ver só os MCs e a equipe técnica. A microfonagem, porque todo mundo tava rimando com o retorno no ouvido, assim, também foi uma parada que a gente ficou muito feliz de proporcionar. O clima tá muito melhor, sinceramente. Tá muito mais calmo, muito mais profissional. E aí você vê o salto de evolução que teve. Da BDA há 5 anos pra BDA há 6 anos. E agora vocês vão ver, da 6 anos pra 7 anos. Muita gente discriminou. Falou assim, ah, é malandro. Ela não entende muito o que é batalha de rima ainda. Quando eu comecei a conhecer o trabalho dele, eu fiquei preocupada. Os pés atrás sempre existiram. E não tem como eu exigir da minha avó, da minha mãe, uma confiança plena. Numa parada que, às vezes, até quem tá comigo não confia. Superou muita coisa, né?